Música Meu nome é Luiz Franchini, eu sou diretor-geral da Itaipu Transformadores, uma empresa que está no mercado brasileiro já há quase 40 anos. Nós fabricamos transformadores de distribuição, transformadores industriais a seco em óleo, óleo mineral e agora também óleo vegetal. Quando no ano 2000, 2001 eu conheci o FR3, quando eu recebi a folha de dados desse produto, comecei a ver as características, foi onde a gente começou a fazer os primeiros trabalhos com o transformador verde. Na verdade, quando eu lia a respeito das propriedades do FR3, eu pude perceber que eu conseguiria trabalhar com materiais isolantes de uso cotidiano e fazer um transformador parecido com aquele que a gente tinha idealizado lá atrás. Esse foi, vamos falar, a grande sacada de poder observar o ganho de custo que se teria, não usando aqueles materiais isolantes que se pensava lá nos anos 70. Música Os desafios foram aprender, estudar e aprender a aplicar um novo produto. Apesar de o transformador conceitualmente não ter grandes mudanças, era um novo produto com novas características elétricas que você precisaria fazer, tomar todos os cuidados para não correr o risco de colocar um produto no mercado e acabar nascendo morto. Esse foi o principal desafio, o principal cuidado. Agora, a motivação foi, essa talvez seja a minha paixão, foi perceber as propriedades do produto, onde você tem uma segurança ambiental muito grande, você tem até uma segurança patrimonial, por que não dizer, considerando o ponto de combustão, o ponto de fulgor desse produto, temperaturas muito altas. Música Com a substituição do óleo mineral por óleo vegetal, eu posso assegurar para o meu cliente que ele tem um transformador com aproximadamente 20% mais de potência, em função das características que acabam sendo criadas do ponto de vista térmico entre o óleo vegetal e os materiais isolantes utilizados na fabricação do transformador. Nós podemos explorar mais a temperatura, ou seja, eu posso carregar mais o transformador sem que haja um envelhecimento precoce. Isso, para a distribuidora, ela tem uma máquina com maior potência e que se for valorizar isso daí, se for valorar isso daí, ela está comprando um equipamento mais barato do que ela compraria o óleo mineral. Você tem praticamente a inexistência de um passivo ambiental com a aplicação desse transformador. Você tem uma condição de segurança muito maior pela condição de ser um produto chamado de anti-chama ou quase incombustível. Você não tem, eu já vi filmes, já vi acidentes com explosões com óleo mineral. Você não teria isso com óleo vegetal. Eu acho que basicamente isso, nós estamos falando de segurança, de sustentabilidade e de ganho efetivo com esse aumento da potência que você pode ter. Eu diria, faça transformador com esse tipo de óleo. Eu acho que os benefícios que a gente tem para nós, para os filhos, para os netos, para as futuras gerações, talvez nós nem tenhamos condições de medi-los. Mas se você vê a natureza ao longo dos anos, o que tem acontecido nos últimos anos, o descuido com o meio ambiente, tudo o que ele está causando. Então, pode ser uma participação sutil, mas eu acho que ela está somando.